Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e no vídeo de hoje é um tour pelo nosso novo apartamento que eu falei no vídeo anterior pra vocês, um vídeo de mudança, falei um pouquinho sobre a mudança e eu iria fazer o tour pra vocês aqui do apartamento, tô um pouquinho cansada, ofegante porque a gente já trouxe a maioria das coisas das mudanças, fizemos duas viagens, eu e o Bruno então vou gravar aqui o tour pra vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa bastante like pro YouTube e recomenda o meu vídeo pra outras pessoas também assistirem, tá bom? então logo de início, vou mostrar aqui pra vocês as caixas, né, que trouxemos vou começar a gravar aqui a sala, a sala é bem grande, bem espaçosa aqui vamos colocar a cortina, não está limpo ainda, tá? vou fazer uma faxina pesada, vou gravar pra vocês aqui é uma varandinha ó, como vocês podem ver tudo da gente, isso daqui, ó vamos colocar um portãozinho aqui às vezes criança acaba passando pra cá, né, então é bom colocar um portão pra cá aí aqui é um pouquinho do centro mas enfim, não vou mostrar muito, porque eu não gosto de mostrar muito assim a frente, sabe? tem um pouco de receio, de medo e nem a frente da casa eu vou mostrar também mas enfim, ó, um corredorzão aí aqui, a sala, como eu mostrei pra vocês tá bem pintadinha esse grafiato lindo ó, lustre vou limpar tudo, não tá tão sujo mas precisa sim de uma limpeza mesmo, sabe? é, aqui vai ficar o nosso sofá vamos colocar o painel aqui é só depois de pronto pra ter uma noção mas enfim, ó, a sala é bem grande ali vai ficar, eu acho que é a mesa mas ali tá ocupado com as caixas trouxe produto, as coisas pra poder limpar aqui é a cozinha vou acender aqui a luz pra vocês ali, melhor aqui é a cozinha vou mostrar de assim, primeiro o Bruno tá aqui aí a cozinha, logo aqui os armários vamos ficar com os armários do apartamento como eu disse pra vocês ali é onde eu coloco o microondas eles tão bem sujinhos, ó manchadinho, tá? isso aqui é sujeira mesmo com esses manchado ó, mas tão novinho por dentro é só sujeira mesmo tá? a pia bem grandona esse fogão esse fogão como eu falei pra vocês que tinha aqui na casa a gente vai colocar o nosso então eles vão retirar pra colocar o nosso fogão aqui tem o sugar tem mais armários ali aqui também tem mais, ó o gabinete bem grandão essa torneira que a gente ficou apaixonado também a gente ia colocar a quente, né? que a gente tem lá em casa mas vai ficar essa mesmo que é muito bonita combina com a pia e esse daqui, gente é azulejo, tá? não é papel de parede é azulejo mesmo então não estraga se molhar aqui também, ó é azulejo o piso da casa é assim da sala e da cozinha aqui mais pra frente eu vou colocar um buffet sabe? um cantinho aqueles buffet buffet, não sei como é que fala pra colocar o cantinho do café então por enquanto eu vou dar um jeito de arrumar aqui pra mim colocar o cantinho do café ó, que lindo também essa parte desse lustre aqui também é azulejo, tá? vamos colocar a geladeira aqui o interfone enfim bem espaçosa mesmo aqui, gente não fica o gás, tá? até pensamos em colocar a geladeira aqui porém não vai caber vai ficar muito apertado porque ela é bem larguinha a nossa geladeira então a gente vai colocar aqui mesmo já tem tomada tudo então o gás ele fica pro outro lado vou mostrar pra vocês vou acender a luz também daqui pra mostrar pra vocês aqui é uma dispensa tá? já até pensei futuramente pra fazer em prateleirinhas por enquanto vai ficar assim e vamos colocar uma porta sanfonada aqui, ó nesse espacinho pra separar tá? pensamos em até colocar de assim mas não dá certo gente aqui é mais curto do que ali vai ficar nada a ver enfim vou fechar aqui pra mostrar pra vocês eita aqui, ó porta da lavanderia sim, temos uma lavanderia grande agora e bem grande mesmo né? diferente da minha que eu tenho no outro apartamento aqui tem prateleiras tem armarinho aqui, ó tão vendo? colocar produto mais um lustre eu falo lustre bonito acho que só essa luz pega, gente enfim vou colocar a máquina aqui aqui também, ó tudo azulejadinho dois tanques aqui embaixo que vai ficar o gás tá? é aqui dá pra colocar mais algumas coisinhas dois tanques aqui dá pra lavar bem tem um ralo aqui, ó então, ó bem tranquilo o rapaz falou que bate sol aqui bem pouquinho é dá pra secar as roupas, ó colocar aqui tudo penduradinho vassoura e tal então aqui, ó dá pra fazer os varalzinhos também, tá? então não molha aqui se chover e é isso, gente agora vou mostrar o resto pra vocês então vamos de assim pra vocês poderem ver que coisa mais linda esse apartamento bem espaçoso aqui temos um lavabo tudo novinho os armários só tá um negocinho aqui mesmo enfim espelho ó, os gavetinhos armário colocar as coisinhas aqui acende disfarça não acende disfarça não acende não é outro que acende aí aqui, ó torneira e eu tava me matando girando pra cá girando pra lá porém é assim que abre aqui, ó também é azulejo aí colocaram esse lavabo aqui porque não ia caber aqui nesse banheiro que é um banheiro de visita, né? aí colocaram espelhinho aqui, ó é azulejo também tá pingando ali porque o Bruno tava testando acende aí tá bem sujinho, ó vai limpar tudo aí esses negócios aqui, gente sabe o que que eu acho? tava falando com o Bruno dá pra tirar mas eu acho que alguma pessoa idosa, cadeirante assim acho que precisava pra apoiar, né? então por isso que tinha pra ir no vaso tomar um banho mas enfim ó, tudo bonitinho porta nova ó aqui em cima também aí esse banheiro só aí tem o quarto aí tem o quarto também de visita é assim o chão é amadeirado mesmo, gente a gente já adorou esse piso é amadeirado tudo pintadinho, ó de amarelo é que na foto tá mais claro parece ser mais branquinho mas é amarelinho mesmo ó janela ó tudo certinho aí nesse quarto o que que a gente vai fazer? a gente vai colocar os guarda-roupa e a sapateira e vamos colocar uma cama de solteira uma cama de casal cá a gente vai ter que colocar uma guarda-roupa grande aqui e o menor vai ficar no nosso quarto porque não vai caber, né? na verdade sempre não dá pra gente colocar aqui porque não vai dar espaço aqui, ó vai ficar aqui a gente mata a dor do meu retorno vai ter que ficar no quarto é, gente acho que um guarda-roupa menor vai ter aqui pro nosso quarto mas enfim aqui é um quarto de visita vamos colocar os guarda-roupa porém uma cama aqui a porta é sanfonada do quarto de casal eu tava até querendo trocar ela não gostei muito não sei lá mas enfim, né? tava querendo tirar essa daqui pra colocar aqui, ó e essa colocar lá por ser de visita o quarto de casal é bem maior, ó parede é grafiado só que é um lilás, né? é que na câmera fica mais clarinho mas é um quarto lilás aqui, ó bem mais clarinho janela trocar essas cortinas que já estavam aqui, né? limpar tudo a janela aí, ó as luzes essa daqui não tá funcionando aí eu estranhei dele ser assim, né? ele é de assim o canto ali por conta do banheiro mas vou mostrar o banheiro pra vocês e o piso também é madeirado, tá? é bem grande você tá pensando em colocar a TV aqui vamos colocar a nossa cama aqui e um guarda-roupa acho que vai ter que ficar ali né? é isso? é mais ou menos isso vamos pro banheiro que esse banheiro é o que eu fiquei mais apaixonada que é o banheiro do casal aqui é o mesmo armarinho do outro lavabo que eu mostrei pra vocês tá, ó tudo em ordem também aqui acende lá não mas esse daqui acende, ó esse daqui acende aí a luz já tá acesa então, ó porta o piso também bem clarinho do jeito que eu que eu gosto é o azulejo maravilhoso ó bem bonito mesmo ó box de vidro a janela da lá pra lavanderia aqui em cima tudo pintadinho aí gente olha que espaço esse banheiro vou tentar tirar todas essas manchas que eu vou fazer uma limpeza bem pesadinha aqui lavar azulejo não tem o chuveiro por enquanto vamos colocar vamos instalar o chuveiro tá? as coisinhas aqui eu acho que a gente vai trocar ele tá bem molinho sabe a gente tem o nosso em casa mas tem mais oi peraí ó mas tem mais aqui e assim gente aqui coloca a toalha mas ele é bem espaçoso filma aqui amor gente olha como que é espaçoso eu pedi pro Bruno gravar pra vocês bem grandão ó só pode instalar o chuveiro que eu falei pra vocês mas o banheiro tá em perfeito estável só lavar mesmo o box tá bem murchado vai ter que limpar bem e é isso ó tá em ótimo estado o banheiro gente aumentei a câmera tá? pra vocês verem melhor o apartamento ó fazer o último tour tudo pintadinho ó a sala colocar uma cortina maravilhosa aqui fazer um 360 graus olha a parede tudo bem pintadinha e é isso gente a porta linda maravilhosa o prédio é muito bonito também por fora ó mas é bem grandão então esse foi o tour aqui pelo nosso novo apartamento estou muito feliz estamos né muito feliz como eu mostrei pra vocês é a gente tá só um pouco cansado porque até então é bastante coisa pra poder trazer é amanhã vamos trazer mais coisas e esse vídeo que eu tô gravando do tour pra vocês eu vou gravar mais um vídeo fazendo a faxina aqui porém vai ser uma faxina mais à tarde porque a minha mãe ela só vai poder me ajudar no finalzinho da tarde então eu chamei ela pra poder me ajudar ela vai vir de boa que em duas é mais rápido né então é isso gente é vai ficar da hora mesmo depois de tudo decoradinho mesmo né de colocar o sofá colocar o tapete cortina painel vai ficar tudo aconchegante geladeira colocar as coisas dentro do armário vai ficar tudo tudo bonitinho então vou tentar gravar pra vocês vou não né tentar quer dizer vou gravar não vou tentar tem que gravar trazer vídeo pro canal vou gravar bastante vídeo aqui pra vocês estamos super felizes o Bruno foi no mercado que é aqui do lado pra poder pegar não sei se foi no mercado ou do lado de um lugar que tem no mercado pra poder pegar uma trena pra medir né pra ver se vai dar certinho mesmo o guarda roupa mas enfim aí aqui fora que eu mostrei pra vocês vou abrir aqui a gente vai comprar uma churrasqueira bem pequenininha mesmo pra poder fazer um churrasquinho nessa parte aqui ó lá do fundo tá vendo vamos colocar umas mesinhas lá também e eu gente tô super ansiosa pra ver tudo no lugar porém vai vai um mês aí né pra gente colocar tudo no lugar mas é isso só de pensar que é um apartamento que é a nossa cara um apartamento mais espaçoso que é no centro então assim estamos muito felizes e que realmente deu tudo certo e essa sala maravilhosa espaçosa que é vai ficar lindo com o sofá a cozinha então nem se fala a cozinha é muito espaçosa do jeitinho que eu queria mesmo tô bem feliz vou mostrar tudo quando a gente for montar os móveis vou mostrar também quando a gente for desmontar lá e montar né aqui então vou gravar aí a parte de organização 1 organização 2 enfim tudo pra vocês e é isso gente eu espero muito 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 mesmo que vocês tenham gostado desse tour do nosso novo apartamento tá dando eco ainda porque até então não tem né os móveis ainda então deixa bastante like gente se inscreva no canal se não for inscrito tá bom um beijão pra vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir ah e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo tchau